E aí, galerinha do meu canal, beleza, tropa? Estou trazendo mais um conteúdo insano aí, que vai ajudar muito a sua line, sua escada a ficar fortão e ficar trem bala aí nos campeonatos aí, beleza? Tropa, eu vou passar quatro bônus aí antes de passar as táticas e as informações. Primeiro bônus, tropinha, é a cal fixa. Ah, mas eu sei fazer cal fixa, tropa, escuta o que eu vou falar agora, tropa. É muito importante você ter uma cal fixa, por quê? Você tem que conhecer aquele local, velho, com uma palma da sua mão, velho. Você tem que saber, quando cair lá, quem vai lutear qual casa, velho. Quem vai lutear tal setor. Você tem que dividir em quatro e saber cada um onde vai lutear, certo? Sendo que, se é uma cal disputada, em vários campeonatos vai ter troca inicial. Então você tem que fazer o quê? Se planejar aonde cair, se cair gente com você. Você vai ter que se planejar quando cair um squad só e vai ter que se planejar quando cair dois squad ou mais, tá ligado? Então você já tem que fazer esse planejamento entre vocês. Outra coisa, rotações, velho. Você vai ter que saber como rotacionar pela direita, como rotacionar pela esquerda e como recuar. Ou então, como fazer aquela rotação insana, ligeirona e pegar reto. Porque nem sempre é pela esquerda, pela direita, mas também tem o caminho na frente, né, drop? Tá ligado, né? Então, treine isso também. Olha, hoje vamos rotacionar pela esquerda. Olha, hoje vamos rotacionar pela direita. Olha, hoje não. Vamos fazer um lute rápido, pegar meio de safe. Ou algo desse tipo, certo? Então, aprenda a cair quando tiver gente e aprenda a cair quando não tiver ninguém, pra poder fazer o lute mais rápido possível. Ah, capando, quanto tá o tempo de fazer o lute rápido? Um minuto, um minuto e meio no máximo, estourando. Você já tem que tá rotacionando, certo? Segunda dica aí, tropinha. Bonuzinho insano. Conheça bem os membros que vocês têm na line. Tem que saber aquele cara que é impossível, que gosta de agressivar, que derruba a tira sem avisar. Então, você tem que começar a dar aquela cobrança. E é aquela cobrança de incentivo, tropinha. Que eu acredito que vocês montam online com pessoas que você sabe que tem jogabilidade. Mas tem alguns pontozinhos que tem que ser ajustado. Então, não é aquela cobrança, mas como incentivo, certo? E outra coisa, tropinha. Morreu, velho. Incentiva os caras, velho. Vai pra cima. Bagaça. Acredita em você. Tá ligado? Então, fique esperto, velho. Quando morrer, você vai ter uma visão diferente do jogo. Acredita nos caras e incentiva os moleques, beleza? Terceiro, psicológico. Psicológico é muito importante, mas isso aí você vai adquirir com o tempo. É muito difícil o cara já ter o psicológico preparado para o competitivo. O que acontece? Tenha calma, velho. Tenha calma. Mantenha a calma. Quando cair, pelo amor de Deus, não fica que nem aqueles doidos. Me ajuda, me ajuda. Me levanta, me levanta. Tocou, velho. Tocou, velho. Tocou, velho. Deitei três aqui e sendo que você nem miou nenhum, tá ligado? Então, Tropinha, é interessante que você faça da melhor forma possível para ajudar o seu esquadro. Se não tem como levantar, velho, não tem como. Acabou, avisa aí. Não tem como levantar. Tem dois aqui do meu lado. Olha, agora se tiver... Olha, deitei dois aqui e só tem um aqui miado. Beleza. Vem. Vem e acaba com os caras. Show de bola. Aí vai. Então, tenha a maturidade de saber e o psicológico de manter a calma para poder passar uma calma tranquila, beleza? A próxima dica aí, Tropinha, é saber se comunicar, que é o que eu falei aqui de instante, que é a cal clara e objetiva, velho. O que é cal clara e objetiva? Vai você falar o seguinte. Você está lá em mil. Você vai dizer, olha, o cara está lá em cima no morro, na antena do SW. Aí é uma cal clara e objetiva. É, de posicionamento dos inimigos. É muito importante, velho. Você saber e falar para poder melhorar essa questão de, vamos dizer assim, dividir a sua visão que você está tendo com os outros plays, certo? Então, toda vez que você for passar a cal aonde está o inimigo ou onde está alguma coisa, você tem que falar a numeração e um local específico. Olha, está na árvore do N, está na árvore lá do 70. Alguma coisa desse tipo, tá ligado? Tem que ter a numeração mais um local específico, vamos dizer assim, ilustrado no mapa, que vai ajudar bastante. Isso é com costume, Tropinha. Isso você vai adquirir no dia a dia. Agora, vamos lá para as formações. Forma as duas formações que eu mais gosto, que é as duas que estão mais no meta atual, é a 3-0 ou a 3-1 e a 2-1, certo? Eu vou explicar agora aqui como é que cada uma é. A 3-1 é três ruchadores e um suporte. Como assim, velho? E três ruchadores, geralmente o capitão vai ser um dos ruchadores, certo? E hoje em dia muitas equipes estão fazendo isso e é o ruchador 1, o ruchador 2 e o ruchador intermediário, certo? E o que acontece? As equipes, dependendo da situação, ficam modificando como é que vai chegar na frente, certo? O que acontece? A outra formação, que é dois ruchadores, um intermediário e um, no caso, um suporte, eles se mesclam muito dependendo da situação da partida. O que acontece? Muitas equipes, por exemplo, o Corinthians joga com 3-1, é 3 ruchando e um de suporte. A Noise, que é a lá de emulador, joga com 2-1, que é dois ruchando, um suporte, um intermediário, que o intermediário, tropa, é aquele cara que vai dar aquela franqueada insana, tá ligado? Então tem que ter um certo cuidado de quem franqueia, que tem que saber se posicionar, pegar os pontos cegos, tem que conhecer bem o mapa pra poder ficar invisível enquanto tá franqueando e não ser pego por outra equipe ainda. Então é muito importante isso também, por isso que muitas equipes em grandes competições não usam tanto franqueamento, porque pode ter outra equipe de olho em vocês e pode cair lá e não tem como salvar, você tá ligado, né? Então eles fazem o quê? 3-1. É a formação que, por exemplo, eu acho que quase todas as equipes da LBFF utilizam, que é 3-1, que é 3 na frente e o suporte atrás. E muitas vezes eles usam, dependendo, por exemplo, o ruchador de uma casa ou de algum ambiente lá, ou daquele ruchador em guilidão, é o 4-0 mesmo, vai todo mundo pra cima e passando comunicação e tchau. Ruchador 1, tropinha. Eu vou passar a falar um pouco da forma do... no caso do jogador 1, do ruchador 1. Ruchador 1, tropinha, é aquele cara que tem que ter o melhor gel. Vamos dizer assim, qual é o melhor gel? O verde, o azul, não, tropa. O cara que sabe colocar o gel rápido, velho. Aquele cara que o gel dele não falha. E outra coisa, ele tem que estar com o celular bom, tem que estar com o melhor... Se for o emulador, tem que estar com o emulador bom, que não trave, que não fale, que não tenha como dar desculpa. Ah, bugu, tá ligado? Então, aquele cara que puxa a frente é o que tem que ter a visão dos inimigos, tem que passar a visão dos inimigos e tem que ter aquele... é o que a gente chama de que avança o gel, certo? É o 1. O 2 vai na cola do 1. É basicamente a mesma coisa, só que ele vai na cola. Onde, geralmente, quem puxa o rush, ou é o capitão do rush, que a gente fala, que é o que passa a caldo de rush, ou ele vai seguindo as ordens do capitão. Então, o 2 vai na cola, velho. Vai na cola. Eu gosto muito é o seguinte, que 2 de rush, os 2 da frente estejam de Baobau e o intermediário estejam de SMG. Porque os 2 de rush vai pra miar tudo e o que vai no meio ali, o intermediário, é o que vai miando, galera. Ele que vai estar de lança granada e de SMG. Isso na minha visão. E o suporte, Tropia, pra mim, é o cara mais importante que não pode morrer. Por quê? Ele não pode morrer, não. Ele não pode cair, velho. O que acontece? Ele tá afastado da equipe. Um pouco afastado, não é muito não, Tropia. É um pouco afastado da equipe. Ele tem que ficar numa distância que, se precisar, ele possa chegar na equipe rápido. E se precisar, ele possa escapar, tá ligado? Ele, vamos dizer, é aquele cara que vai sobreviver em casa de merda no rush. Então, ele não pode cair, velho. E qual é a função dele? Miar os caras, quebrar gelo, deixar os caras nervosos, botar pressão, velho. É o cara que vai mandar mais bala, é o suporte. Enquanto os rushadores estão indo em cima, o suporte. E outra coisa, os rushadores tem que ficar ligados, tem que ficar no posicionamento. Então, repara, aí os caras tá numa casa, o suporte ficou lá atrás. Os rushadores tem que verificar na posição que o suporte possa lidar suporte. Eles vão pro outro lado da casa. Aí não tem como, velho. A não ser que outra equipe esteja fugindo. E aí você derrubou um, derrubou dois. O suporte vai ter que ir se aproximando. Então, você tem que ter esse feeling. No caso, esse jeito de saber de quando se aproximar e de quando não se aproximar. E ficar atento à cal do capitão, beleza? Essa é a formação que eu mais gosto, que é a 3-1 e a 2-1. Eu vou especificar em outro vídeo a função de cada jogador específico mesmo. E aqui eu só passei por cima e vou dar mais detalhes, certo? Na formação tática, tropa. Eu vou deixar uma foto aqui na formação tática defensiva. Que você tem que se posicionar assim. Eu falo que é o seguinte, é a formação pra segurar rush. Então, vocês vão pegar algum local, alguma casa, algum ponto do mapa, sei lá, algum lugar. E vão se posicionar de uma maneira que ninguém, ninguém possa chegar até vocês sem você ver eles primeiro, certo? Não é que ninguém vai chegar lá, mas vocês tem que ver eles primeiro. Então, essa foto aqui, tropinha, identifica muito bem. Você pode ver que o 1 olha pra aquela posição, o 2 olha pra aquela outra, o 3 olha pra outra e o 4 olha pra outra. Quem vai determinar quem? Quem vai fazer o quê? É o capitão. O capitão vai orientar o posicionamento de cada um, certo? É outra coisa, questão de personagens, habilidades dos personagens. Eu gosto muito de 3, no caso os 3 rushadores ou 2 rushadores intermediários, usando o Moku, Kelly, Hayato e Alok. Porque, essas aí é o meta, o Moku marca, aquele fica mais rápido, Hayato, bagaça logo o cara, quando tá meio miado o cara. E o Alok, você consegue ganhar mais velocidade e ainda daquela rilada insana. E o cara do suporte, eu gosto muito que ele esteja, ou o cara do suporte ou dos rushadores. Vocês decidam aí quem tem, ou quem vai ser preferido. Quem vai decidir é o capitão, mas eu quero que um no squad tenha a Evelyn. A Evelyn é aquela personagem que mostra onde o cara tá, se ele estiver em pé, certo? Se o cara estiver deitado ou agachado, não vai dar pra ver. Mas se o cara estiver em pé ou na água, ela mostra. A Evelyn tá sendo muito utilizada, velho. Principalmente quando você tá rotacionando. Quando você sai do seu ponto e vai rotacionar pra chegar em outra calma. E que possivelmente vai ter gente lá. Então você já liga a Evelyn e já vai saber onde tá os caras, se os caras estiverem em pé. Então, o suporte ou vai de Evelyn e Alok, ou se não, alguém do rush vai de Evelyn. Mas eu acho melhor deixar no suporte a Evelyn. E aí, o Zamoco, a Laura e a Kelly. Por que a Laura? Porque a Laura vai melhorar em questão de você abrir mira, velho. Ela vai lhe dar uma, vamos dizer assim, uma vantagemzinha insana, velho. As habilidades são essas aí. E pet, Tropinho. Pet, eu gosto de fazer o seguinte. Um vai ter que ser o Falcão. Não tem jeito, tem que ser o Falcão. Dois, o Pinguim. E o suporte, eu gosto de botar a Pantera. Por quê? E como você não vai usar a Paloma, a Pantera vai ajudar muito a carregar a bala. Principalmente quem, o suporte tem que usar a W, tá ligado? Então, como a Paloma não ajuda a carregar a bala de AW, eu acho interessante usar a Pantera. Então, eu faria o seguinte. Um Falcão, dois Pinguim e uma Pantera. Em questão de mercadoria, de acessórios, só o Capitão vai de Radar. Os outros três vai de Mochila de Perna. E a questão dos outros quatro, no caso, todo mundo vai de Drop, Tropinho. Todo mundo de Drop. Por que de Drop? Que muitas vezes o loot não sai legal. Muitas vezes você tem que rotacionar de uma forma diferente. Muitas vezes você cai junto com a outra equipe, tem que sair fora sem fazer loot. E o Drop salva, velho. Salva muitas vezes. E outra coisa. No Drop aqui vem SVD. No Drop aqui vem Lança. No Drop, às vezes, vem Colete 4, Colete 3. Vem 4X, que é muito importante. Então, vocês têm que saber lidar, carregar o Drop. E o Drop também serve de cover. Tem muitas partidas que você vai se posicionar no morro. E os Drop vai ser o único cover que você vai ter. Então, eu, na minha equipe, na equipe que eu gosto de treinar, é 4 Drop. Beleza? Ah, muita gente, ah, bota um de fogueira. Pra mim, fogueira não dá tempo não, velho. Fogueira é inalador. Uma lockzinha. Pra mim, fogueira... Eu acho... Não dá tempo de usar fogueira, tá, pô? Porque se você tiver miados, ela já tá em cima. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Essa foi a informação. Vou fazer um vídeo específico aí, só falando de o que cada um tem que fazer. Questão de suporte, ruxador 1, ruxador 2 e o intermediário fronteador, certo? Valeu. Deixa aí o que os comentários que vocês acharam e o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Tamo junto é nóis. Lembre-se sempre. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Fui. E pra avançar agora? Lirt. Sobe o gel. Olha o que eles aprontam aqui. Host. Corre, corre total. Muito dano pra cima deles. Lirt e Panikid. Vamos lá. Veio a trocação. O Luca derrubou primeiro, hein? Vai garantir eliminação. E vamos embora. A tropa vem mais uma. Boa partida pra eles. São 6 a A. Bates. Tem a SS na direita. Muito dano. E agora Panikid caiu. Virou um 3x3. Tropa contra a SS. BSR caiu. Project caiu também. Vai capturando no pum. Vai cair, vai cair, vai cair. Todo mundo põe na conta. A tropa voa. Garante 9 a Bates e o Buia. E... É... Porque... Prae...